Olá, amado irmão, amado irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça, o São do Espírito Santo esteja com você. Deus lhe abençoe grandemente. Muito obrigado pela sua presença. É uma alegria ao meu coração, ao coração de Deus, com certeza, estarmos em torno da sua santa, da sua belíssima palavra, no desafio da Bíblia. Já peço para você, se inscreva, deixe o like, comente e compartilhe. A minha missão, como missionário da igreja, é estar aqui anunciando, levando a palavra de Deus para o meu e para o seu coração. E a sua missão, como evangelizador também, é compartilhar. Dá uma pausazinha agora aí e bota aí o dedinho no nominho que está aí, na setazinha, compartilhamento. E aí você já envia para o seu grupo de família, grupo de WhatsApp, para alguma pessoa. Se você mandar para uma pessoa e aquela pessoa mandar para uma outra pessoa, imagina que o desafio da Bíblia, que a palavra de Deus vai ter um alcance muito grande. Depende de você. Pois nós estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 7. Isso mesmo, você não escutou errado. Nós já estamos no capítulo 7 de São Mateus. E o versículo de 1 a 2. O desafio da Bíblia é diferente de outros conteúdos. Por exemplo, tem muito conteúdo aí da liturgia diária e tudo mais. Aqui é uma sequência da leitura da Bíblia. Nós começamos com o Evangelho de São João. Já tem aí playlist no canal de todos os capítulos do Evangelho de São João completo. Tem a primeira, segunda e terceira carta também de São João. E agora nós vamos estar iniciando o capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, que diz assim. Não julgueis e não sereis julgados, pois com o julgamento com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, se medirá também a vós. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, que maravilha. A palavra de Deus, em determinados capítulos e versículos, nos traz uma clareza. E toca em assuntos tão profundos que faz com que essa palavra cumpra a missão que ela tem. A palavra vai dizer lá em Hebreus que ela é, definindo que a palavra é como uma espada de dois gumes. Que penetra até a alma, que vai até o cerne das intenções do coração do homem. O salmista vai dizer que ela é uma lâmpada para os meus pés. Ela é uma luz para o meu caminho. A palavra de Deus tem esse poder de cura, de salvação, de transformação de vida. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, vai dizer isso. A fé vem pela escuta da palavra. Então veja como é importante a palavra de Deus em nossas vidas. Para abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Então veja que hoje, especificamente hoje, ele vai tratar de assunto, gente, muito profundo. Não julgar. Este é o subtítulo. E é comum do ser humano estar vendo o outro pela aparência. Nós, seres humanos, vemos os outros pela aparência. Mas Deus não. Deus vê o coração. Ele vai além da aparência. Que bom seria que se nós, homens, tivessem também essa mesma visão do outro. De não ver somente a aparência, mas ver a intenção. Então era comum Jesus ver naquela época. E olha que isso. Faz tempo, hein? Era comum os judeus, os fariseus, os saduceus e assim por diante. Julgar as pessoas. Só que aí Jesus vem aperfeiçoar a lei e vem dar o entendimento de determinados comportamentos do ser humano. O meu e o seu comportamento, muitas vezes, é de julgamento. É de julgar as pessoas. E aqui Jesus vai dizer, não julgueis. Vírgula. Esse é o primeiro ponto. Não julgar ninguém. Não somos juízes de ninguém. Não somos promotores de ninguém. Nós não somos responsáveis por mudar a vida de ninguém. Apesar de que, pelo testemunho de vida de alguma pessoa, alguém pode tomar, por exemplo, os nossos santos da Santa Mãe Igreja Católica estão ali nos altares. Não é para ser admirado, mas sim para imitarmos os seus exemplos, as suas virtudes. Então, não julgueis. E, automaticamente, quando você não julga e não sereis julgados. Veja que com essa frase termina o primeiro versículo. Não julgueis e não sereis julgados. Ao ponto que você convive com pessoas na sociedade e você não tem um pré-julgamento das pessoas, automaticamente ninguém vai lhe julgar. Porém, tem pessoas que já fazem o caixão do outro sem nem conhecer. Eu conheço pessoas que viam a outra a primeira vez. E ela já vira a cara, já faz aquele sinalzinho de repulsa, dizendo, não fui com a cara de fulano. Você conhece pessoas assim? É interessante que a pessoa julga ou não gosta ou mesmo gosta de alguém à primeira vista. Então, temos que ter muito cuidado com isso. E, muitas vezes, a gente sai nas nossas conversas de amizade, a fofoquinha acontecendo. Tu viu fulano? Olha, fulano fez isso. Fulano é assim. Então, a gente se depara muito com situações desse tipo. O que seria interessante é que, quando alguém vier falar mal, for falar mal de alguém para o outro, seria interessante o outro dizer, você conhece fulano de verdade para estar com essas conversas com ele? E aí corta logo mal pela raiz. E, quando alguém vem falar mal do outro, sabendo que o outro conhece aquela pessoa que ela está ali falando. E aí, muitas vezes, ela vem e fala mal e ela diz, não, fulano não é assim. E, ainda mais, se você tiver coragem e ousadinha de acrescentar. Você tem coragem de falar isso que você está falando a ela? Desculpa. Porque seria muito interessante as pessoas, quando tiver um sentimento, um comportamento com outra pessoa, seria interessante ela procurar mesmo. Desculpa. Vou tomar aqui uma aguinha, para dar uma melhorada. Então, no versículo 2, ele vai dizer, pois, com o julgamento com que julgardes, sereis julgados. Ou seja, a praticidade de Jesus em dizer, com a mesma forma que você julga as pessoas, você também vai ser julgado. Ora, não, porque quando você julga alguém, quando você coloca-se nessa posição, você está se colocando acima do outro. Você está se colocando superior ao outro. E não é bem assim. Diante de Deus, somos todos iguais. Não existe distinção com Deus. Não existe distinção com Deus. Muitas vezes, procuramos diferenciar uma pessoa da outra e tudo, mas com Deus não há distinção. E aí ele vai dizendo, pois, com a mesma medida com que medirdes, se medirá também a vós. E aí, gente, fica para nós essa lição, assim, muito profunda. Muito cuidado com as nossas conversas. Muito cuidado com o falar do outro. Para outros, muito cuidado. Muito cuidado com os pré-julgamentos. Muito cuidado. Nós não somos juízes de ninguém. Não porque fulano é assim, porque fulano é assado, porque Beltrano é assim, Beltrano é assado. Ora, se eu tenho a ver com a vida de fulano e de Beltrano. Cada pessoa pagará pelos seus atos. Por exemplo, dentro da igreja, a gente encontra muito. Eu, particularmente, conheço muitas pessoas que falam mal. Por exemplo, da igreja, do padre, não sei o quê, que padre é isso, que padre é aquilo outro, que fulano fez isso, que fulano fez aquilo outro. E eu respondo a pessoa, quando vem falar algo do tipo, dizendo o seguinte, querido, eu não vou pagar por pecado de ninguém. A cada cabeça tem uma sentença. Eu não estou na igreja porque o padre é isso, porque o bispo é aquilo outro, porque o coordenador é aquilo, porque a coordenadora é aquilo outro. Não. Eu não estou no serviço e na igreja por causa de fulano e de Beltrano. Não. Eu estou por causa de Deus. E por mais que o Beltrano, que é o fulano, tenha seus erros, um dia Deus há de achar o meio de chegar, de tocar. E se por acaso eu tiver uma palavra acertada para alguém, dizer. Mas eu não irei pagar conta da vida de ninguém diante de Deus. Eu irei pagar da minha conta. E aí Jesus chama essas pessoas, mais na frente nós vamos ver, de pessoas hipócritas. É necessário termos todo este cuidado. Porque a medida com que julgamos os outros, a medida que usamos para medir os outros, será usada essa mesma medida contra nós. Quem vive dessa forma, está acumulando desfavores para si mesmo. Então, a palavra de Deus, como eu disse no início, tem essa finalidade de mudar a nossa vida. De mudarmos de comportamento. Se eu e você temos esse comportamento, de estar julgando, de estar falando do outro, dê um basta agora. Agora. Porque isso aqui implica que no dia do nosso julgamento, nós também seremos julgados. Porque nós julgamos muitas pessoas aqui na Terra. Amém? Façamos a nossa meditação interior. Reze comigo. Senhor Jesus, aqui na Tua presença nós nos colocamos. E muitas vezes, Senhor, eu sou essa pessoa, eu me encaixo nessa palavra, que acabo muitas vezes vendo coisas, falando mal de alguém, me pego muitas vezes julgando as pessoas, pelos seus comportamentos, muitas vezes errados, mas não cabe a mim condenar, não cabe a mim, Senhor. Eu não sou juiz de ninguém. Dá a minha graça aqui de tomar consciência de mim mesmo, e perceber o quanto eu preciso mudar. E perceber, Senhor Jesus, que a Tua graça é tão necessária na minha vida, para que eu lute contra toda e qualquer ação maligna que possa prejudicar o outro. Toda ação maligna que possa prejudicar também a minha vida, que é a Tua santa palavra, que é a Tua santa palavra, Senhor Jesus. Neste dia, neste momento, essa palavra lida, meditada agora, seja para mim sinal de mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento. Dá-me a graça de me converter, de me controlar, Senhor, sempre que eu quiser falar algo do outro. Dá-me a graça de ser autocrítico com a minha própria vida, e assim poder ser melhor. Não do que o outro, mas para o outro. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe, e até amanhã.